Fala família, tudo bom? Vídeo muito especial de direção defensiva Muita gente pedindo Já tinha um tempão que eu não fazia Vídeo de direção defensiva E hoje a gente vai falar de escuta É o futuro e hoje é a minha realidade Eu estou indo para o trabalho Todo dia de escuta Já quase um ano, acho que em fevereiro faz um ano Que eu estou de escuta E só coisas boas A serem ditas Principalmente a economia Hoje eu economizo em torno de 60% 60% galera De economia Quando eu decidi deixar o carro em casa E só utilizar a escuta Inclusive quando se fala em motos manuais Motos que não são automáticas E de maior cilindrada Essa aqui é uma moto que não é tão econômica assim Porque ela é uma 300 cilindradas Ela faz em torno de 28 km por litro Mas mesmo assim Me dá muita economia Em torno de 60% Em relação ao meu carro Por exemplo Então lembrando Essa moto aqui Scooters são motos muito ágeis Muito simples de se usar São motos automáticas Transmissão CVT Câmbio CVT São motos que você vai na posição Sentado praticamente Você vai sentado O pessoal fala que não é montado Mas é montado sim Mas em uma posição Que as pernas Dependendo do scooter Fica até 90 graus A dobra da perna Mas é uma posição Para alguns Confortável Para outras nem tanto Mas o que a gente pode dizer Com toda certeza É que a scooter hoje É um fenômeno no mercado brasileiro Está vendendo muito E vale a pena sim Ter uma scooter Para você se deslocar no trabalho Esse vídeo aqui Vai ajudar muito A você que Já tem um scooter Quer ter algumas dicas E você que está pensando Em entrar no mundo das duas rodas Através de um scooter Toca Bom, a primeira coisa Se fazer quando você Liga qualquer veículo É deixar ele funcionando Pelo menos por um minuto Para que ele Para que o óleo circule No motor E para que ele atinja Também uma temperatura Ideal de funcionamento Para ele atingir A temperatura ideal Leva mais um pouquinho De tempo Mas o mais importante É que o óleo Ele circule bem No motor Depois desse Um minuto A cinco minutos Você sim pode Sair com o seu scooter Mas é muito importante Que antes de você Sair para o trabalho De manhã Quando o scooter Passa a noite inteira Desligada Faz esse procedimento Vai deixar seu motor Com a longevidade Maior Pessoal Dica Essa não é a dica Primordial Mas é uma dica Muito importante Scooter Pelo fato De ela ser uma moto Automática O motor Quando você não acelera Ele tende a ir para o neutro Um neutro Um ponto morto Então quando você desce A ladeira Se você não der Uma leve acelerada O motor Ele entra no ponto morto E a moto fica meio boba Na hora da descida Então é muito importante Que você durante uma descida Faça a frenagem Mantenha a frenagem Com o freio traseiro E dê algumas aceleradinhas Leves aceleradas Para que o motor Ele não fique no neutro São pequenas aceleradas Vocês vão ver aqui É uma aceleração Bem Bem pequena Para que o motor Não entre no ponto morto Entre aspas Porque não existe Um ponto morto Nessa moto Mas Para que ele não fique solto Solto E a moto não fique Descendo boba Para algumas pessoas Que estão começando Isso não é muito interessante Então o que eu indico Com os quatro dedos Freia com A roda Freia na roda traseira E dá uma pequena acelerada E aí solta Ela tem um pequeno freio motor Então dá uma aceleradinha E vai freando com O freio traseiro Lembrando que freio traseiro Na mão Esquerda Freio dianteiro Na mão direita Qual o freio que freia a moto Qualquer moto Freio dianteiro Freio dianteiro Qual é o freio Mais utilizado Numa scooter Freio traseiro E já já Vocês vão entender O porquê O freio traseiro Ele vai dar Mais equilíbrio Para você Em situações De trânsito Quando você tem que fazer Pequenas Pequenas curvas Quando você tem que Se equilibrar na moto Você tem que dar Pequenas aceleradas Então o freio traseiro Ele vai lhe dar Muito mais equilíbrio Na moto Vocês vão ver isso aí Quando eu tiver No engarrafamento Outro detalhe importante Que eu vou parar aqui Para vocês verem Muito importante É E o mais E o principal Para você manter Uma economia De combustível É que quando você tiver No scooter Não adianta Você acelerar Sai assim Não adianta Você sair assim Você vai consumir Mais combustível Não é a saída ideal Inclusive Esse tipo de saída Não é ideal Para nenhum veículo Nem carro Nem moto Nada O ideal é você Sair devagar Porque O momento mais crítico Para saída Para consumo de combustível É tirar o veículo Da inércia Então quando você Tira a moto da inércia Existe um alto consumo De combustível Você tem que liberar Muita energia Para tirar Um peso desse Da inércia Então o que você Vai fazer Numa scooter É para você Manter sempre A economia E aí eu digo Não só quando você Estiver parado Ou quando você Sai de um semáforo Mas quando você Estiver no engarrafamento E tiver as retomadas Não adianta Você acelerar Sair enrolando o cabo Não adianta Sai assim Uma pequena acelerada E ó Vai O câmbio CVT Ele é um câmbio Muito gradativo Ele é um câmbio Muito lento Ele não é um câmbio De trocas rápidas Então você Vai sentir Uma certa Lerdeza No ganho De velocidade De uma scooter E aí você Vai perceber Que quanto mais Você enrola o cabo Mais você vai ter Força Não adianta Você vai ter Um maior consumo De combustível E o propósito De uma scooter É você ter Exatamente A praticidade De um câmbio CVT De você Um câmbio automático A economia De combustível Com uma moto Muito econômica E a esperteza E a esperteza Dessa moto No trânsito Uma moto Muito fácil De pilotar E muito prática No engarrafamento Tá Então vocês estão vendo Aqui ó Eu estou entrando Numa via de 80 km por hora E estou fazendo Uma aceleração Gradativa Eu já alcancei 60 km por hora E assim A scooter Ela só faz Esse tipo de aceleração Bem gradativa Pode ter scooter Mais esperta Que faça Uma aceleração Mais rápida Claro que pode Essa aqui Ela tem uma aceleração Muito boa Mas pra que Que eu vou fazer isso Se Eu vou ter um gasto Maior de combustível Então galera Não adianta Qualquer veículo Você consegue ter Uma economia De combustível Grande Quando você Tirar o veículo Da inércia Faz isso devagar Acelera devagarzinho Tá Bom vamos lá Nas scooters É muito importante Que você Se mantenha ereto Você tem aí Um escudo protetor Aqui na frente É muito interessante Na scooter Pra dias de chuva Você tem essa proteção Na frente Evita Molhar Sua calça Sua bermuda Suas pernas Enfim Então é muito importante Que durante todo O trajeto Com a scooter Você se mantenha Numa posição ereta Não fique troncho Tá Pra que você tenha Uma boa visibilidade No trânsito Essa scooter Por exemplo É uma scooter Bem alta Aro 16 Ó Tô dando a retomada Mas não adianta Não adianta ter pressa É devagar mesmo E ainda mais Porque eu tô de manhã Indo pro trabalho Esse é o horário Mais perigoso Na minha opinião Já fiz matéria Sobre isso Já fiz um vídeo Sobre isso É um horário Muito perigoso Porque as pessoas Estão indo pro trabalho Todo mundo Apressado Todo mundo Quer bater ponto Então é um horário Bem delicado Então eu recomendo Vai devagar Não adianta Você ir com pressa Essa aqui é uma via Com limite máximo De 80 km por hora Por exemplo Tá E aqui é uma via expressa Lembrando dos comandos Freio traseiro Na mão esquerda Freio dianteiro Na mão direita Sempre efetuando Frenagens Com os quatro dedos Nada de dois dedos Beleza Ninguém aqui É Piloto de moto velocidade Essa técnica Dos dois dedos Na frenagem E aceleração Por exemplo Isso é utilizado Pra quem faz Performance Quem usa a moto Em performance Nesse caso nosso aqui Não Esse nosso caso aqui É direção defensiva É meio urbano E quando você utiliza Somente dois dedos Você corre o risco Na situação De emergência De sua mão escapulir E você acabar acelerando A moto Isso já aconteceu comigo Já aconteceu Provavelmente com você Que tem mais experiência No trânsito No momento que Tentou fazer a frenagem A mão escapuliu E acelerou a moto Isso acontece Porque você está segurando Você está tentando Fazer a frenagem Com dois dedos Então o ideal É fazer frenagem Com quatro dedos Isso é básico Para direção defensiva Outra coisa Você que está começando Com uma scooter Não fica nem nesse lugar Que eu estou agora Vem para cá Para a extrema direita A pista de menor velocidade Dependendo da sua cidade Se só tiver duas pistas Duas faixas Desculpa Fica na faixa da direita Na faixa De menor velocidade Se mantém A 60 km por hora Essa pista aqui A velocidade máxima É 80 Então você só pode Trafegar nessa pista No mínimo A 40 Ou seja 50% Da velocidade Máxima Então está aqui Estou a 80 Estou a 80 60 km por hora Estou de boa Ninguém enche o meu saco E se encher o saco Deixa passar por cima É muito importante Que você que está começando Que tenha as inseguranças Fique na sua Não se incomode Com os veículos Que ficam atrás Enchendo o teu saco Eu às vezes Eu sou criticado Por pessoas Que não tem bom senso Dizendo Ah mas Como é que a pessoa Vai ficar lá A 60 km por hora Numa pista E as pessoas Querem passar Você que está começando Você que sabe É da dificuldade Você que sabe Das inseguranças Você Você vê esse cara Ele jogou Para cima de mim Eu estava Numa velocidade legal Ele mesmo dando seta Eu pensei que ele ia entrar aqui Ele não fez isso Mas assusta né Você que está começando Poderia até ficar assustado Então Eu estava Numa velocidade legal Que eu consegui Diminuir Frear E eu fiz a frenagem Com o freio traseiro Bom vamos lá Sim Só finalizando essa questão Não se incomode Se você está na tua faixa Da direita Da extrema direita E está na velocidade Pelo menos metade Da velocidade máxima Por exemplo Se você tiver Uma via de 60 km por hora De velocidade máxima Como aquela via ali Se você tiver a 30 Você está no seu direito Tá Quem quiser Rodar acima disso Que passe pela esquerda E faça E continue na via Mas você fica na tua Não se incomode Não fique nervoso Ou não fique nervosa Vamos lá A gente chegou agora No momento mais crítico Que é o momento Do Engarrafamento E aí sim Vocês vão ver A virtude de uma scooter E a praticidade De uma scooter Numa situação dessa Eu utilizo sempre O freio traseiro Numa situação De engarrafamento O freio dianteiro Ele não tem muita serventia Pelo fato De eu rodar Em baixa velocidade Muita atenção também Aos retrovisores Tá pessoal Retrovisores Então aqui Aos retrovisores Dos carros Sempre passa devagarzinho Não precisa passar voando não Aqui em Salvador Temos um trânsito Bem específico Que não existe Corredor Nessa via Essa via aqui Não tem corredor Pela esquerda Então O melhor lado Para você passar É esse aqui Então é uma situação Bem peculiar Daqui de Salvador Mas eu sei que em outras cidades Como São Paulo Existe o corredor Que fica entre a pista Da esquerda E a da direita Aqui em Salvador Isso não existe Então como vocês estão vendo Eu estou passando aqui Agora eu coloquei os pés no chão E a scooter Ela tem uma outra grande vantagem Que é o centro de gravidade Ela tem um excelente centro de gravidade Que faz com que Você possa se equilibrar Mais tempo em cima da scooter Sem colocar o pé no chão Mas Não tente fazer isso Como um teste Para você que está começando Você que está começando Não precisa Ficar tentando se equilibrar Isso é bom Não Se você quiser colocar o pé no chão Coloca Não fica muito Não fica muito preocupado com isso não Mas quem tem mais experiência Vai perceber que A scooter Pelo fato até de ter um tanque Um tanque nessa parte inferior Você tem um centro de gravidade Muito privilegiado Então você acaba tendo aí Um equilíbrio maior E aí Como é que você vai se manter Nesse equilíbrio Para você passar Numa velocidade tão baixa Entre os carros Sem ter que colocar o pé no chão E E E passando de forma tranquila No engarrafamento É exatamente o câmbio CVT Junto com acelerações Bem leves E a frenagem Da roda traseira Como eu fiz aqui agora Então eu estou indo devagarzinho Passando entre os carros Eu não preciso de pressa E aí Parei Freio com a roda traseira Com Os quatro dedos E aqui Eu faço Eu vou ajustando a moto Dando pequenas acelerações Estou freando com a roda traseira Fazendo pequenas acelerações E me equilibrando E ajustando esse equilíbrio Com a roda traseira Nessa situação De trânsito E de engarrafamento Mantenha os quatro dedos Nessa posição É o que eu uso Tá pessoal É a minha técnica Por que? Sempre tem uma pessoa Sem noção Que faz uma conversão Sem mandar a seta Então pra que você não tenha problemas Mantenha sempre os quatro dedos No freio traseiro Como esse cara fez aqui agora Tá vendo? Ele jogou Ele saiu de um lado Depois ele voltou Não fez a seta Pra indicar a conversão Isso acontece muito Então eu estou sempre A postos aqui Com os quatro dedos Na roda No freio da roda traseira Caso haja uma emergência E também caso Eu tenha que fazer Uma frenagem de ajuste A frenagem de ajuste É exatamente essa De eu parar Ter que equilibrar a moto Freio e acelero E vou ajustando Vocês vão ver Ali mais na frente Aqui tá tendo um fluxo legal Mas ali na frente Vocês vão ver Que eu vou fazer Várias vezes Esse freio de ajuste E eu tô sempre Com a mão no freio Aqui ó A mão na manete De freio Não no freio né Não tô freando Mas eu tô sempre Com a manete A mão aposta Aqui na manete Por exemplo Aqui é um freio de ajuste Ajustei Freio de novo Ajustei Pequenas acelerações Pra eu poder Me equilibrar Ó Peraí Deixa eu deixar o cara Passar aqui Pronto Pra não atrapalhar ele Então aqui ó Freio Vou ajustando Sempre fazendo A frenagem de ajuste Pra gente poder Se equilibrar E passar entre os carros Sem maiores problemas E eu sempre Com a mão Os dedos aqui Na manete Ó Ó Apostos Caso haja alguma emergência Por que não Na mão direita Freio dianteiro Porque nesse caso Um freio de emergência E um freio de ajuste Nessa situação Você pode ter Uma derrapagem Com a roda dianteira Não acha interessante Tá Então Nesse caso De freio de ajuste No engarrafamento A roda dianteira Pode ser um problema Você pode derrapar Então eu prefiro Usar essa técnica Na roda traseira Pra freio de ajuste O freio de ajuste Serve pra você fazer Uma pequena curva Uma curva mais fechada Sempre em baixa velocidade Tá Não adianta você fazer Curva fechada Em alta velocidade Você vai cair Mas Você quer fazer Uma pequena curva Quer fazer um ajuste A roda traseira Você fazendo Essa frenagem De ajuste Na roda traseira Em baixa velocidade Você mantém O equilíbrio da moto Da scooter No caso Tá pessoal A scooter Tem essa peculiaridade Do freio Dando esse auxílio A pequenas acelerações Pra as motos Convencionais Manuais Dá também Dá Mas na escuta Isso é uma técnica Que você vai aplicar Todo dia Freio de ajuste Aqui eu vou fazer Uma curva Ó Passei E aqui eu vou ter 2 SUVs Pra poder Não bater No retrovisor E eu tô sempre fazendo Frenagem Tá Não sei se vocês estão percebendo Eu tô Acho que não dá pra perceber Mas eu tô Presta atenção na minha mão Na minha mão esquerda Pra vocês Presta atenção aqui Tá Na mão esquerda Eu vou tá sempre fazendo Algumas frenagens De ajuste Pra Me manter equilibrado E no corredor Não passa rápido Tá Passa devagar Não precisa Feito isso Se mantenha Na posição De um carro Atrás de um carro E aí lembrando Esse aqui é um vídeo Pra galera Que tá começando Tá Você que tem mais experiência Coloca aqui nos comentários Algumas dicas Pra pilotagem De escuta Todo mundo que roda de moto Sabe que você faz curva Pra onde você olha Então essa é uma técnica básica Pra todo mundo Que roda de moto A dica é a seguinte Se você tá olhando Pra um lugar Você faz a curva Você não vai ter problema Se você tem que fazer Uma curva Pro lado esquerdo E você olha pra direita Você vai cair É muito É muito engraçada Essa situação Mas É uma É uma técnica básica Pro motociclismo Você Vai fazer uma curva Olhe pra onde você quer Fazer a curva Olhe pro lado Que você quer fazer a curva Sempre Assim Sempre Assim Você quer fazer uma curva Pra esquerda Olha pra esquerda Você quer fazer uma curva Pra direita Olha pra direita Tá Dessa forma Você não perde o equilíbrio Sempre Sempre Sinalizando Como o colega Fez ali As conversões Muito importante Lembre-se Sempre que você Tá numa Uma situação Desfavorável Em relação Aos carros Nós que andamos De moto Sempre estamos Numa situação Desfavorável Comparativo Comparando Aos carros Outra questão Em relação A curvas É que você Tem que ter aí Você que quer andar De moto Principalmente Quer andar de scooter Você tem que aí Ter um jogo De cintura Literalmente Porque o que vai Fazer você Fazer uma boa curva É a tua cintura Você vai fazer Sempre o jogo De cintura Pra fazer as curvas Não adianta você jogar O corpo todo Tá Você tem que se manter Sempre Ereto E ter o jogo De cintura Eu não vou conseguir Mostrar aqui Nesse vídeo Porque eu estou Com essa câmera On board Mas Basta você Tentar fazer Uma curva Liberando Sua cintura Se você vai fazer Uma curva Pra esquerda Libera Mantenha Seu tronco Reto Mas a cintura Você quebra Junto com a moto Pro lado esquerdo Se você vai fazer Uma curva Pro lado direito Você mantém Seu tronco Reto Mas tenta Fazer a curva Com a tua cintura E a motocicleta Pro lado direito Tá Vocês vão perceber Como isso aí Vai Ajudar muito Na ciclística Da scooter Galera Eu acho que Eu vou fazer Um outro vídeo Pra dar mais dicas Esse aqui É um vídeo Digamos que é um vídeo Um Pra Dicas de pilotagem De scooter Mas eu vou fazer Outros vídeos Mas eu quero saber A dúvida De vocês Vocês tem alguma dúvida Vocês que estão começando Esse vídeo aqui É pra quem está começando Você tem alguma dúvida Coloca aqui nos comentários Você quer algum vídeo Específico Pode ser de scooter Pode ser de algum Outro tipo de motocicleta Mas vamos falar De direção defensiva Tá Vocês querem alguma dica Coloca aqui nos comentários Que eu vou fazer esse vídeo Tá Se ficou alguma dúvida Também em relação A direção defensiva Na scooter Coloca aqui nos comentários Tá bom Um beijo pra vocês Quem Está iniciando aí No motociclismo E está pensando Numa scooter Seja bem vindo também Eu tenho minhas ressalvas Pra quem quer começar No motociclismo Numa scooter Porque Acaba se acostumando Demais com o câmbio automático E aí Na hora de fazer Um upgrade Pra uma moto manual Vai ter muita dificuldade Porque o câmbio automático É essa aqui É essa maravilha Você só acelera Você só acelera E a moto vai Mas aí Quando você pensa Em trocar pra uma moto manual Você vai ter muita dificuldade Então Pense bem Tá Reflita Se você quer realmente Começar dessa forma E ter um Um vício aí De não passar marcha E no futuro Quando quiser Passar marcha Você acaba perdendo A capacidade aí Ou esquecendo A capacidade de cambiar Né Cambiar com O pé esquerdo Apertar a embreagem E tudo mais Na scooter não tem isso Tá É só acelerar E frear E você não tem nem freio no pé Mas de qualquer forma A scooter é vida Vale a pena pra você Que quer ter uma moto grande Pra rodar nos finais de semana E durante a semana Ter economia E praticidade A scooter é vida Tá bom Fico aguardando aqui As perguntas de vocês E sugestões Para novos vídeos Tá bom Beijo pessoal Muito obrigado Esquece de dar o joinha Valeu E também E assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.